Acompanhamos esta iniciativa que se está a desenvolver em diversos países da União Europeia e também aqui no Parlamento Europeu, na defesa de um domingo sem trabalho. Porque é importante que os trabalhadores possam manter um dia sem trabalho, o domingo, para poder dedicar-se à sua família, ao repouso, também a atividades culturais e desportivas. E isto é tanto mais importante quanto se está a tentar novamente uma desregulamentação da legislação laboral e novamente querem mexer na diretiva do tempo de trabalho, receando-se que vá pôr em causa ainda mais os direitos laborais conquistados ao longo de mais de 100 anos de lutas dos trabalhadores. E por isso também não só apoiamos a manutenção de um domingo livre sem trabalho, como esta questão é igualmente importante para o pequeno comércio, para o comércio local, que está a ser duramente afetado pela abertura, sem regras, das grandes superfícies comerciais ao domingo. Neste momento em Portugal, o governo acaba de aceitar a abertura de mais de 80 grandes supermercados ao domingo e isso naturalmente será mais um ataque ao pequeno comércio e, portanto, também ao encerramento de lojas, de pequenos comerciantes que não têm condições de suportar esta concorrência e que poderão ir para o desemprego. Nós consideramos, então, que é muito importante manter esta luta para que o domingo seja um dia de descanso semanal, para conciliar a vida do trabalho com a vida da família e a vida pessoal, para o lazer, para o desporto, para a cultura. Os trabalhadores não são máquinas, são pessoas. Na defesa da dignidade humana é importante manter o domingo sem trabalho.